Amigos, estou de volta, hoje estou aqui em Santo Amaro, próximo aqui do farol de Santo Homé aqui a igreja católica ali, é um salão, lá a igreja está em reforma ali e aqui é um campo de futebol, não sei se está desativado, aqui algumas arquibancadas algumas arquibancadas aqui, um campo aqui de Santo Amaro ali, acho que é uma escola, igreja Batista e Betel e aqui, um campo aparentemente desativado aqui a praça, ali tem um radar, vai sentido o farol de Santo Homé a esquerda nossa aqui, para a esquerda, sentido o campo de Goitacar hoje está ventando um pouquinho, está ventando um pouquinho, o tempo está um pouco nubrado então a gravação vai ficar com aquela qualidade excepcional, aquela qualidade boa mas o vídeo vai dar para você ir que morou aqui para o lado de Farol, para o lado de Santo Amaro eu quero recordar um pouco aqui sobre o lugar local, eu não conheço muito, eu sei que uma vez por ano vem muita gente de campos para cá, pessoas vão andando, outros vem de cavalo, de bicicleta, de moto vem de papagaio, vem de todo quanto é jeito, para a festa de Santo Amaro vem muita gente, hoje em dia, geralmente, devido a rede social, deu uma caída o volume de pessoas diminuíram mas mesmo assim, é bastante gente que ainda vem para cá ainda fazer suas promessas, enfim vamos discutir sobre religiões, vamos respeitar a religião de cada um aqui é a praça, umas arvorezinhas legal vou fumar aqui algumas árvores aqui para vocês para vocês verem aqui as árvores aqui, bem legal elas são um pouco aquelas árvores, parece até aquelas árvores de filmo ó, como é isso aquelas árvores de filmo os banquinhos de cimento lá não é de madeira, é de cimento é de coco uma foto ali uma estátua, né aí tem o estacionamento da igreja, ali o campo de futebol aqui é a área mais da praça, né vou filmar aqui para vocês não é um vídeo muito longo, um vídeo aí aproximadamente 5 minutos não é o suficiente para mostrar tudo, né São Tamaro, 15 de 1 de 1959 então não é suficiente para mostrar tudo ali tem uma área ali que é das crianças, tem a cantina da igreja ali é a curva, ali a curva, vai para... ali ó, a gente vai retornando para Campos dos Goitacasa aqui os brinquedos ali também tem um outro pedacinho da pracinha também, pessoal pular, aqui é a pracinha, aqui é a pracinha da igreja, cantina muita coisa não, mas você que está muito tempo sem vir a Santo Amaro com certeza vai recordar aí um pouco aqui do seu local, caso você nunca ver aqui, você vai conhecer aqui está tendo um batismo agora, ali eu vou entrar filmando ali dentro, está tendo um batismo então, o sol abriu, estava nubrado, mas o sol apareceu está tendo um batismo ali agora eu vim trazer a fotógrafa para poder tirar a foto eu não vou poder comentar com vocês porque eu vou entrar ali para filmar para vocês verem por dentro aqui o salão principal deles estão fazendo reforma eu vou filmar aqui para vocês verem agora eu vou entrar, aí eu não vou comunicar nada para poder manter o silêncio por causa do batismo pra vocês verem é muito importante que eu vou entrar, com certeza está tendo um batismo iam Que o Cristo abençoe a tua força, tá bom? Parabéns. Oh, Dona, que o Cristo abençoe a tua vida, assim que eu estou a liberar a vida do meu filho. Oh, Dona, que o Cristo abençoe a tua força. Então, vocês viram aí, o padre está lá falando, né? Não tem como filmar a igreja por dentro, mas deu para vocês verem lá, está acontecendo ali um batismo. E eu vou passar aqui pela praça, aqui, ó. Os brinquedos das crianças. O pessoal vem, joga lixo, é... Está vendo? Vem, faz bagunça, joga lixo. Hoje está solzinho gostoso, hoje. Aí tem hora que o tempo fica nubrado. Vou aqui na ventinha, aqui. Ó. Aqui vai sair lá em Baixa Grande, Mineiros, enfim, vai embora. E a direita aqui, a gente vai sair lá no Farol de Santo Amé. Eu vou aqui na ventinha, esse ponto... Alguma coisa aqui. Aqui é grande, bastante grande. Então, um abraço aí. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comente, compartilha. E ativa o sininho, que toda vez que eu for gravando um vídeo de algum lugar, vocês vão sendo notificados. Tá bom? Um abraço e até mais.